Aos 13 de abril de 1896, ficou suspenso a Divines, ou seja, totalmente. Daquele dia em diante, Padre Cícero nunca mais rezou missa, nem quando morou em Salgueiro. Foi quem duvidava que o Padre Cícero fosse morar em Pernambuco, por querer desobedecer a pena da suspensão, a Divines, mudando de estado e de diocese. O vigário de Salgueiro, Padre João Carlos, explicou ao Bispo da Diocese de Olinda que o Padre Cícero não estava celebrando missa na cidade. Morava em Salgueiro só por obedecer ao santo ofício, que o mandou sair de Juazeiro. Na valente terra nordestina No começo de sua estada em Roma, ficou também sem celebrar. Foi obediente ao pé da letra. Só depois de sua absolvição em Roma, Padre Cícero começara novamente a rezar a missa. A absolvição do santo ofício comportou a liberação de todas as punições canônicas, inclusive a suspensão de ordens e a ameaça de excomunhão de 1897, se ele não saísse de Juazeiro dentro do prazo de dez dias. A absolvição comporta, portanto, só o perdão de Padre Cícero, mas não fica por isso inocentado das suas culpas. Os crimes atribuídos a ele permaneceriam com uma mancha negra. Não poderia Padre Cícero apresentar-se, portanto, como candidato a santo, pois seria uma pessoa que muito errou. Seria necessário esclarecer que Padre Cícero foi acusado de crimes que não cometeu. Assim anotou no seu breviário os acontecimentos de Roma. Hoje, 5 de setembro de 1898, dia de São Laurente Justiniano, celebrei depois de 1896, depois de quase dois anos da suspensão da Divinis, o santo sacrifício da missa na igreja de São Carlos, ao curso no altar de Nossa Senhora das Dores, em Roma, por ordem do santo ofício e do cardeal Paruti, prefeito ou chefe do santo ofício. Nessa mesma igreja fazia minha habilitação em um pequeno quarto do Palácio da Arcádia número 437. Me ajudou a missa como coroinha João Davi, que me acompanhou do Brasil às 11 do dia. Dali em diante, celebrará todos os dias. Depois da absolução do santo ofício, Padre Cícero foi nomeado capelão da igreja de São Carlos ao curso, em Roma, pelo cardeal Paruti. Por um mês inteiro, de 5 de setembro a 6 de outubro, rezou missa em Roma, como capelão de São Carlos. Foi convidado também a matricular-se no clero de Ocesano de Roma. Todavia recusou. Não podia abandonar no Brasil sua mãe velha, cega e paralítica, e sua irmã Angélica doente. Não podia, inclusive, abandonar uma multidão de pobres que sustentava. Se não fosse a minha gente, que não tem abaixo de Deus, outro amparo senão eu, com certeza não iria nunca mais ao Brasil. Ficava um desses asilos, onde as almas que não pretendem nada deste mundo, como as que sofrem, acham descanso. Morando já em Juazeiro, Padre Cícero afirmava, Eu até tinha vontade de ir embora com a minha família para Roma, que lá fui muito bem acolhido pelos padres. Mas quando eu fazia planos de escrever para o Papa, Nossa Senhora vinha e me empatava, que eu tinha que me aquietar, que ela queria que eu cuidasse de seus romeiros. Em seguida, Padre Cícero rezará uma missa solene de ação de graça, na Basílica de Pompeia, perto de Nápoles, o maior santuário do mundo de Nossa Senhora do Santo Rosário. Agradeceu à Mãe de Deus pela graça de sua absolvição no santo ofício em Pompeia, aos 8 de outubro se confessou, celebrou e ganhou também a indulgência plenária. Foi uma montanha que tiraram de cima de mim, e creio que foi a Santíssima Virgem que fez tudo. Saiu de Nápoles de Vaporetto, percorrendo o mar Tirrênio até Gênova, antes de embarcar para o Brasil. Em Gênova, rezou sua última missa na Itália, na igreja de São João Batista. Amém.